Ritmo de Forró Ritmo de Forró Vai subindo até em cima, vai descendo até o chão Vai mexendo até embaixo, esse grande corpozão É mestrinha mesmo, é bola morena, bola É mestrinha mesmo, esse teu corpo de mola É mestrinha mesmo, é bola morena, bola É mestrinha mesmo, esse teu corpo de mola Vai pra direita, vai pra esquerda É quebra, menina, quebra, teu gingado é porreta Vai pra direita, vai pra esquerda É quebra, menina, quebra, teu gingado é porreta Dá um pulinho pra frente, dá dois pulinho pra trás É quebra, menina, quebra, teu gingado é demais Dá um pulinho pra frente, dá dois pulinho pra trás É quebra, menina, quebra, teu gigado é demais Remés, Florianés, é bola, morena, bola Remés, Florianés, esse teu corpo de mola Remés, Florianés, é bola, morena, bola Remés, Florianés, esse teu corpo de mola Vai subindo até em cima, vai descendo até o chão Vai mexendo até embaixo, esse grande pulpozão Vai subindo até em cima, vai descendo até o chão Vai mexendo até embaixo, esse grande pulpozão Remés, Florianés, é bola, morena, bola Remés, Florianés, esse teu corpo de mola Remés, Florianés, é bola, morena, bola Remés, Florianés, esse teu corpo de mola Vai pra direita, vai pra esquerda É quebra, menina, quebra, teu gigado é porreta Dá um pulinho pra frente, dá dois pulinho pra trás É quebra, menina, quebra, teu gigado é demais Dá um pulinho pra frente, dá dois pulinho pra trás É quebra, menina, quebra, teu gigado é demais É quebra, menina, quebra, teu gigado é demais E toda vez, quando precisar de mim Basta só me avisar que eu vou a curtir você E toda vez, quando precisar de mim E toda vez, quando precisar de mim Basta só me avisar que eu vou a curtir você E toda vez, quando precisar de mim Basta só me avisar que eu vou a curtir você Na hora do supor, na hora da decisão Na hora que tiver só É só chamar seu amigão Que amigo a curtir você Eu vou a curtir você Meu amigo, amigão Me dê muita atenção em tudo que eu vou lhe dizer Meu amigo, amigão Me dê muita atenção em tudo que eu vou lhe dizer Meu amigo, amigão Eu tô aqui sempre pra curtir você E toda vez, quando precisar de mim Basta só me avisar que eu vou a curtir você E toda vez, quando precisar de mim Basta só me avisar que eu vou a curtir você Meu amigo, amigão Me dê muita atenção em tudo que eu vou lhe dizer Eu tô aqui sempre pra curtir você E toda vez, quando precisar de mim Basta só me avisar que eu vou a curtir você E toda vez que não precisa de mim, basta só me avisar que eu vou acudir você Na hora do seu forro, na hora da precisão Na hora que tiver só, pra se achar pra seu amigão Que a luta que criou, eu vou acudir você Meu amigo, amigão, me dê muito atenção pelo que eu vou lhe fazer Meu amigo, amigão, me dê muito atenção pelo que eu vou lhe fazer Olha que estrutura, olha que trezão Quando ela passa, parece um avião Olha que estrutura, olha que trezão Quando ela passa, parece um avião Eita mulher boa, boa até demais Quando ela passa, mexe com os olhos do papai Eita mulher boa, boa até demais Quando ela passa, mexe com os olhos do papai Isso é que é mulher, eita mulherão Quando ela passa, deixa o papai doidão Isso é que é mulher, eita mulherão Quando ela passa, deixa o papai doidão O reino está cansado, não levanta mais Quando ela passa, mexe com os olhos do papai O reino está cansado, não levanta mais Quando ela passa, mexe com os olhos do papai Eita que estrutura, eita mulherão Quando ela passa, deixa o papai doidão Eita que estrutura, eita mulherão Quando ela passa, deixa o papai doidão P.O. Silvestreiro em ritmo de forró Olha que estrutura, olha que trezão Quando ela passa, parece um avião Olha que estrutura, olha que trezão Quando ela passa, parece um avião Eita mulher boa, boa até demais Quando ela passa, mexe com os olhos do papai Eita mulher boa, boa até demais Quando ela passa, mexe com os olhos do papai Isso é que é mulher, eita mulherão Quando ela passa, deixa o papai doidão O reino está cansado, não levanta mais Quando ela passa, mexe com os olhos do papai Eita que estrutura, eita mulherão Quando ela passa, mexe com os olhos do papai doidão P.O. Silvestreiro em ritmo de forró A. O. Silvestreiro em ritmo de forró A. O. Silvestreiro em ritmo de forró Foi no forró que eu fui arrochar o nó Arranjei uma morena, caí no forró-bodó A morena era tão boa, era um tremendo avião Eu chamava ela de tchutchuca, ela dizia meu cachorrão A meia noite me mandei lá no salão Levei a tchutchuca pro monté, velha vida exceção Eu me dei mal, não era tchutchuca não O diabo da cachorro era um grande baitolão Era viadão, era viadão O diabo da tchutchuca não era tchutchuca não Era viadão, era viadão O diabo da tchutchuca era um grande baitolão Era viadão, era viadão O diabo da tchutchuca não era tchutchuca não Era viadão, era um viadão O diabo da tchutchuca era um grande baitolão O diabo da tchutchuca não era tchutchuca não Era viadão, era viadão, era viadão O diabo da tchutchuca não era tchutchuca não Era viadão, era viadão, era viadão Era viadão, era viadão O diabo da tchutchuca não era tchutchuca não Era viadão, era viadão O diabo da tchutchuca era um grande baitolão D.O. Ceresteiro em ritmo de forró Quando eu chego no salão E ponho a bicha de fora Escovo a bicha todinha Chega o povo se apavora Com o roncado do fóli Estrevece no salão A galera se anima Todo mundo se agita Dançando um forró deirão Forró tá bom Tá bom demais Eita que forró gostoso É assim que o véi faz Forró tá bom Tá bom demais Eita que forró gostoso É assim que o véi faz Eita que forró gostoso Eita que forró quentão Eita que forró pesado É o tal forró neirão Eita que chamego bom O chamego é bom demais Quando o salponeiro agita A galera toda grita O véi é bom demais Forró tá bom Tá bom demais Eita que forró gostoso É assim que o véi faz Forró tá bom Tá bom demais Eita que forró gostoso É assim que o véi faz Dança o chacha do porró Dança o chote de bandeirão Dança o lamba da pagode Dança o macho e sangrão Dança o forró arretado Esses que sobe o poeirão Eita que forró pesado E o povo todo suado Dançando o forró neirão Forró tá bom Tá bom demais Eita que forró gostoso É assim que o véi faz Forró tá bom Tá bom demais Eita que forró gostoso É assim que o véi faz Eita que forró gostoso É assim que o véi faz É assim que o véi faz É assim que o véi faz Amor, amor, amor Amor é bom assim Venha pra cá, meu benzinho Chegue mais perto de mim Amor, amor, amor Amor é bom assim Venha pra cá, meu benzinho Chegue mais perto de mim Me faz amor Me faz amor Me faz amor assim Venha pra cá, meu benzinho Chegue mais perto de mim Gosto de porró Que arrasta a pé Gosto de uma coisa boa É um fungadinho de mulher Um fungadinho de mulher Gosto de uma coisa boa Um fungadinho de mulher Amor, amor, amor Amor é bom assim Amor é bom assim Venha pra cá, meu benzinho Chegue mais perto de mim Amor, amor, amor Amor é bom assim Venha pra cá, meu benzinho Chegue mais perto de mim Quem é que não gosta Quem é que não gosta Quem é que não quer De um fungadinho no ouvido Com cheirinho de mulher Quem é que não gosta Quem é que não gosta De um fungadinho no ouvido Com cheirinho de mulher Me faz amor Me faz amor Me faz amor assim Venha pra cá, meu benzinho Chegue mais perto de mim Me faz amor Me faz amor assim Venha pra cá, meu benzinho Chegue mais perto de mim Gosto de porro Que arrasta a pé Gosto de uma coisa boa Um fungadinho de mulher Gosto de porro Que arrasta a pé Gosto de uma coisa boa Um fungadinho de mulher E o que você quer Vamos! Tchau! Tchau! Bom Zagão, foi embora do sertão E deixou sua asa branca E pra mim seu alazão Bom Zagão, não se esqueça do sertão Lembre-se do nordestim Que lutou pelo baião Mande força pra esse povo do nordeste Nós somos cabra da peste Dançando o chote e o baião Bom Zagão, foi embora do nordeste Também foi cabra da peste Conceito achado e o baião Ei, Luiz Bom Zagão Vou te dizer Que o povo nordestino Ainda gosta de você Que o povo nordestino Ainda lembra de você Ei, Luiz Bom Zagão Bom Zagão Vou te dizer Que o povo nordestino Ainda gosta de você Que o povo nordestino Ainda lembra de você D.O. D.O. Cilesteiro Em ritmo de forró Bom Zagão Bom Zagão Foi embora do sertão E deixou sua asa branca E também seu alazão Bom Zagão Não se esqueça Não se esqueça do sertão Lembre-se do nordestino Que o povo em um baião Mande força Pra esse povo do nordeste Nós somos cabra da peste Dançando o chote e o baião Com seu chote e o baião Ei, Luiz Bom Zagão Vou te dizer Que o povo nordestino Ainda gosta de você Que o povo nordestino Que o povo nordestino Ainda lembra de você Ei, Luiz Bom Zagão Vou te dizer Que o povo nordestino Ainda gosta de você Que o povo nordestino Ainda lembra de você É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira P.O. Ritmo de forró Você é a minha primeira namorada Logo que te vi, me apaixonei Meu coração até me disparado Não quis pensar em nada, me entendi O tempo passou e hoje aqui estou Sei o teu amor com esta grande dor Quero te amar, vem me encontrar Vou te esperar no mesmo lugar Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Você foi a minha primeira namorada Logo que te vi, me apaixonei Teu coração batendo e disparado Não quis pensar em nada, me entendi O tempo passou e hoje aqui estou Sem o teu amor Sem o teu amor Com esta grande dor Quero te amar, vem me encontrar Vou te esperar, vou te esperar Vou te esperar no mesmo lugar Amor, 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 amor Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor 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 Tua amor, quer se forró Quem desse forró Vou bater o sol raiar Por isso eu digo Toca, toca, Rare Meansni Sefoneiro puxa o pole Não deixa o pole parar Eu quero ver todo mundo Satisfield Sfoneiro Tanca direito Já estou doido pra dançar Toca, toca, toca Sfoneiro Toca, toca Que eu estou doido pra dançar Toca, toca, toca Que saboneiro Toca, Dublin Eu sforra de amor É o melhor do Ceará Toca, toca, toca Toca, Broadway Toca, dominate Eu sforra de amor Voz,union Toca,ropy Jack, certainty Sefoneiro é o melhor do Ceará Eu quero ver seu copinho balançando Em minha frente rebolando, me chamando pra dançar Como é tão bom esse cheirinho de suor Que nesse forró vou até o sol raiar Como é tão bom esse cheirinho de suor Que nesse forró vou até o sol raiar Por isso eu digo toca, toca saponeiro Saponeiro com o seu pole, não deixa o pole parar Eu quero ver todo mundo satisfeito Saponeiro tocar direito, que eu tô doido pra dançar Toca, 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 toca saponeiro Toca, toca, que eu tô doido pra dançar Toca, 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 toca saponeiro Que esse forró maneiro é o melhor do Ceará Toca, 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 toca saponeiro Toca, toca, que eu tô doido pra dançar Toca, 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 toca saponeiro Que esse forró maneiro é o melhor do Ceará Eu quero ver seu poupinho balançando em minha frente Rebolando, me chamando pra dançar Como é tão bom e cheirinho de suor Aqui nesse forró vou até o sol raiar Como é tão bom e cheirinho de suor Aqui nesse forró vou até o sol raiar Por isso eu digo toca, toca o saponeiro O saponeiro puxa o pó e não deixa o pó lhe parar Eu quero ver todo mundo satisfeito O saponeiro toca direito que eu sou doido pra dançar Toc, 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 o saponeiro Toc, toc, que eu sou doido pra dançar Toc, 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 o saponeiro Que se forró o maneiro é o melhor do Ceará Toc, 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 saco o saponeiro Que se forró o maneiro é o melhor do Ceará P.O.C.L.E.S.T.I.L.O.M. P.O.C.L.E.S.T.I.L.O.M. Quando convido para ir para o forró, ela fica no pé só e começa a rebolar O teu jeitinho é que me deixa contente, ela tem o fogo quente e eu apago o fogo dela Apago o fogo dela, apago o fogo dela, ela tem o fogo quente e eu apago o fogo dela Apago o fogo dela, apago o fogo dela, ela tem o fogo quente e eu apago o fogo dela Mas ela mexe, ela sabe rebolar, ela fez me apaixonar pelo rebolado dela É boa de cama, ela sabe dar carinho, ela me deixa doidinho quando apago o fogo dela Apago o fogo dela, apago o fogo dela, ela tem o fogo quente e eu apago o fogo dela Apago o fogo dela, apago o fogo dela, ela tem o fogo quente e eu apago o fogo dela Essa mulher fala que sou atrevido, fala que sou convencido, mas eu gosto muito dela Nada me importa, o que importa é teu amor, apaixonado estou, estou doidinho por ela Ela me diz que tudo vai me vencer, mas na hora do prazer sou eu quem venço ela Essa mulher tem um jeito diferente, ela tem o fogo quente e eu apago o fogo dela Apago o fogo dela, apago o fogo dela, ela tem o fogo quente e eu apago o fogo dela Apago o fogo dela, apago o fogo dela, ela tem o fogo quente e eu apago o fogo dela Quando convido para ir para o forró, ela fica no pé só e começa a rebolar O teu jeitinho é quem me deixa contente e ela tem o fogo quente e eu apago o fogo dela Apago o fogo dela, apago o fogo dela, ela tem o fogo quente e eu apago o fogo dela Apago o fogo dela, apago o fogo dela, ela tem o fogo quente e eu apago o fogo dela Mas ela mexe, ela sabe rebolar, ela fez me apaixonar pelo rebolado dela É boa de cama, ela sabe dar carinho, ela me deixa doidinho quando apago o fogo dela Apago o fogo dela, apago o fogo dela, ela tem o fogo quente e eu apago o fogo dela Apago o fogo dela, apago o fogo dela, ela tem o fogo quente e eu apago o fogo dela P.O. Celesteiro em ritmo de forró P.O. Celesteiro Eu danço forró, lambada, rap e baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala, eu quero é mais balançar Estou num apoio e vou voltar pra quebrar Tô de corda toda pra lá de Bagdá Nem ter a sua mão Precisa vamos dançar, não quero ver tristeza Vamos passar, meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Eu danço forró, lambada, rap e baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala, eu quero é mais balançar Estou numa boa e vou voltar pra quebrar Tô de corda toda pra lá de Bagdá Nem ter a sua mão Precisa vamos dançar, não quero ver tristeza Vamos passar, meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar Oh, oh, tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Tô que tá no meio do salão Música Eu gosto desta mulher Estou amarrado nela Tudo que eu vou fazer Só passo pensando nela Eu gosto desta mulher Estou amarrado nela Tudo que eu vou fazer Só passo pensando nela Esta noite eu sonhei Estava juntinho dela Deitado em minha cama Tirando a roupa dela Sua brusa era pretinha Sua saia era amarela Quando eu fui tirar o resto Acordei e não vi ela Sua brusa era pretinha Sua saia era amarela Quando eu fui tirar o resto Acordei e não vi ela E ali fiquei pensando Como pode acontecer Na hora do mais gostoso Acordar e não valer E ali fiquei pensando Como pode acontecer Na hora do mais gostoso Acordar e não valer Fechei os olhos de novo De novo sonhei com ela Tirando a sua brusa Sua saia amarela Fechei os olhos de novo De novo sonhei com ela Tirando a sua brusa Sua saia amarela Só não quero é acordar De novo e não ver ela Senão eu vou chorar E vou de saudade dela P.O. Silvestreiro em ritmo de forró Eu gosto desta mulher Estou amarrado nela Tudo que eu vou fazer Só faço pensando nela Esta noite eu sonhei Estava juntinho dela Deitado em minha cama Tirando a roupa dela Sua brusa era pretinha Sua saia era amarela Quando eu fui tirar o resto Acordei e não vi ela Sua brusa era pretinha Sua saia era amarela Quando eu fui tirar o resto Acordei e não vi ela Ali eu fiquei pensando Como pode acontecer Na hora do mais gostoso Acorda e não valeu E ali fiquei pensando Como pode acontecer Na hora do mais gostoso Acorda e não valeu Fechei os olhos de novo De novo sonhei com ela Tirando a sua brusa Sua saia amarela Fechei os olhos de novo De novo sonhei com ela Tirando a sua brusa Sua saia amarela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mulher tem que ser bonita, roupa está gostosa e boa Seja loura ou morena, não tem nada, se é coroa Um filézinho de bumbum, seja na medida exata Diga mais se for mulher, bonita e gostosa e tarada Bota pra voar as calças 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 Mulher tem que ser bonita, robusta, gostosa e boa Seja loura ou morena, não tem nada a ser coroa Um filézinho de bumbum, seja na medida exata Diga mais se for mulher Bota pra voar as calças Deu na medida é grau Quero agradecer ao Geraldo Provença por me dar mais uma grande oportunidade Valeu, Geraldo! Tchau!